Beleza! Comprei aqui uma nova casa na cidade do Brookhaven, aqui no Roblox, e eu tive uma grande ideia. Na verdade, eu tive apenas uma ideia, que eu acho que vai ser muito bom. Eu comprei essa nova casa, e ela tem uma piscina muito diferente, muito bonita mesmo, e eu convidei algumas pessoas que estão aqui na cidade, pra me poder fazer uma festa na piscina, né? Na verdade, eu convidei algumas amigas pra fazer uma festa na piscina aqui, é porque não tem muitas pessoas aqui na cidade do Brookhaven. Acho que o pessoal está viajando pra algum lugar, não sei, e eu convidei as pessoas que estavam aqui, né? Que na verdade, não foi muitas pessoas, foi mais as pessoas que eu conheço e que estão aqui na cidade, né? Porque, é, a cidade não tem quase ninguém. O pessoal foi viajar pra algum lugar que eu não sei onde é que é. Hum, mas tudo bem, tudo bem. Mas antes de eu começar essa festa, eu tenho que comprar algumas coisas, né? Porque vai que o pessoal vai querer algumas coisas aqui, não sei. Então, eu vou ir no mercado, e eu tenho que ir também na academia. É, vai ser isso mesmo que eu vou fazer, mas primeiro eu acho que eu vou ir no mercado. Não sei, mas tudo bem. E galera, em 5 segundinhos vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificação, tá bom? Então, valendo, 1, 2, 3, 4, 5, beleza, tudo bem. Deixa eu vir aqui, e deixa eu ver o que que eu vou comprar. Hum, deixa eu ver aqui, é, eu não vou vir aqui, aqui ó, beleza. Aqui eu não consigo comprar muitas coisas também, é, eu tenho que ir no mercado mesmo. É, e eu também vou... Na verdade, essa festa, eu meio que convidei algumas amigas minhas, que elas queriam fazer uma festa aqui na piscina. E eu, já que eu comprei essa nova casa, né, eu decidi fazer essa festa. Beleza, sumi. O que que aconteceu? Apareci de novo, não. Que isso? Não, não, isso não aconteceu no Brookhaven, não. É, o Brookhaven tá meio estranho. Tem algumas coisas acontecendo aqui no Brookhaven que eu nunca nem vi, olha isso. Eu, eu comprei alguma coisa aqui, não tá aparecendo. Beleza, é. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu vir aqui na academia e depois eu vou ir pra minha casa pra esperar algumas pessoas na minha festa, né. Deixa eu vir aqui, aqui ó, beleza. Deixa eu vir aqui, ó, pronto. Tô aqui na academia bem de boa. Deixa eu vir aqui, beleza. Nossa, o que que aconteceu aqui? Não entendi nada, mas tudo bem. Tá tudo bem, o que que tá acontecendo? Deixa eu vir aqui. Ah, aqui eu já fui, beleza. O que que é isso? Não sei o que que é isso daqui. Aqui, ó, deixa eu vir aqui, ó. Nossa, tô muito forte, olha isso. Beleza, tem esse daqui também. Deixa eu ver esse daqui, ó. Ah, tudo bem, tudo bem. Agora, deixa eu ver esse daqui. É, esse daqui também. É, beleza, beleza. Tô muito forte. Agora eu tô com fome. O que que eu vou fazer? Vou comer uma pizza. Ué, já que eu tô com fome, vou comer uma pizza. Será que agora eu vou conseguir comprar algumas coisas aqui pra me poder levar pra minha casa? Deixa eu ver. Aqui, consegui. Consegui, consegui. Beleza, tô conseguindo. Ah, meu carrinho sumiu. Isso tá bem estranho. É. Aí, voltou ao normal. Pronto, meu carrinho agora tá normal, mais ou menos. Deixa eu ver. Sumiu de novo. Calma. É, sei lá o que que tá acontecendo. Parece que é... Alguma coisa na cidade. Acho que é isso mesmo. Pronto, já comprei as coisas. É sério que eu vim de a pé? Pensei que eu ia vir de carro, mas eu não vim de carro. Eu vim de a pé mesmo. É, tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Minha casa é bem perto aqui da cidade. Ali, ó. Aquela dali é a minha nova casa que eu comprei aqui na cidade. E eu vou fazer uma festa aqui na piscina com as minhas amigas. É, na verdade eu ia chamar todos os meus amigos, todas as minhas amigas. Mas eles foram viajar pra algum lugar que eu não sei. Eu não encontrei quase ninguém aqui na cidade. Mas tudo bem, tudo bem. Não tem problema. O que importa é que eu vou fazer uma festa. E vai vir pelo menos uma pessoa. Eu acho que vai vir, né? Mas tudo bem. Deixa eu vir aqui. Vou guardar as coisas que eu comprei aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver. Nossa, agora tem bastante coisas aqui se o pessoal que vier na festa estiver com fome, né? Tudo bem. Será que eu consigo colocar algumas coisas aqui na piscina? Mudar alguma coisa? Acho que não, né? É, não consigo mudar nada aqui na piscina. Nem colocar uma luz de festa, nem nada disso. É, agora eu tenho que esperar pra ver se vai vir alguém na minha festa, na piscina. Na verdade, acho que as minhas amigas não vai demorar muito. Elas já vão estar chegando aqui, né? Eu vou poder começar a festa aqui na cidade do Brookhaven. Aqui no Roblox, né? Beleza. Eu só tenho que esperar agora pra ver se vai vir alguém. Ah, tem uma pessoa vindo. Ah, é minha amiga. Beleza, beleza. Ah, oi, tudo bem? Oi, lindo. Posso te dar um beijo? Ah, é, no meu rosto tá tudo bem. Tá bom. É, tudo bem. É, pode ir lá na festa, tá bom? Depois eu vou ir lá. O pessoal tá chegando, tá bom? Tá bom. Ah, tudo bem. Tudo bem. Essa daí é minha amiga que chegou aqui. Eu acho que vai vir mais algumas pessoas. Na verdade, acho que vai vir só mais uma pessoa. Não sei não, hein? Porque não tem muitas pessoas aqui na cidade. Eu queria descobrir onde é que estão meus amigos aqui da cidade. Será que eles estão em algum lugar? Quer dizer, em algum lugar eles estão. Mas na onde é que é esse lugar que eles estão, né? Deixa eu ver se vai vir mais alguém. Ah, tem mais uma pessoa vindo ali. Ah, é minha outra amiga. Beleza. Tudo bem. Deixa eu falar com ela. Oi, é... É, pode... Que isso? Que isso? O que tá acontecendo? Ah, me desculpa. Ah, tudo bem. Tem problema. É. É. Eu não sei se vai vir mais alguém. Eu acho que eu vou ir pra festa também. Se o pessoal vir, eles sabem onde é que é o lugar pra... Pra poder ir pra festa. Eu acho que eu vou ir lá ver como é que tá a festa. O que que tá acontecendo, né? A festa tá na piscina. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É. Olha isso! Tem duas pessoas aqui na festa na piscina. Que legal. Deixa eu vir aqui, ó. Olha isso. É. Bem de boas aqui. Calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui. Ué. Calma. Olha isso. Deixa eu vir aqui, ó. Olha isso. Estamos aqui bem de boas. É. Talvez depois meus outros amigos vai chegando aqui também. Ah, e se vocês quiserem alguma coisa, meninas? Tem ali dentro da minha casa, tá bom? Vocês podem ir lá. Se tiver com fome, aí vocês podem ir lá que, né? Tem algumas coisas lá na geladeira, tá bom? Tá bom, tá bom. Beleza. Tudo bem. Olha isso. E se vocês quiserem entrar na piscina também, pode entrar, tá bom? Nossa! Olha isso! É. Que top. Muito top mesmo essa festa na piscina aqui, hein? É. Da próxima vez eu vou fazer uma festa na piscina e vou chamar muitos, muitas outras pessoas também. É porque agora os meus amigos acham que eles estavam viajando, não sei pra onde é que eles foram. Mas tudo bem. Veio algumas pessoas e isso foi muito bom. Eu tô bem feliz que, pelo menos, veio alguém aqui na minha festa na piscina, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Beleza. É. Eu vou esperar aqui pra ver se vai vir mais alguém. Mas se não vir, depois eu vou fazer uma outra festa aqui na piscina, quando o pessoal estiver aqui na cidade. É. Eu acho que não vai vir mais ninguém aqui na minha festa da piscina aqui no Brookhaven. Mas tudo bem. Veio algumas amigas minhas, né? E tá tudo bem. É porque eu não sei onde o pessoal estava, mas acho que o pessoal não está aqui na cidade. Acho que eles foram viajar. Mas da próxima vez, eu vou fazer uma outra festa na piscina. E eu vou chamar todos os meus amigos. E, bom, eu espero que todos eles venham. E aí vai ser muito mais... Como é que eu posso dizer? Vai ser mais... Na verdade, vai ser muito diferente, né? Porque vai ter bastante amigos meus aqui na festa na piscina.